Tá bonito, cara. É. Ó. É uma voz digital. Você vai dar um significado também? Tá sentindo assim? Tá de bem. Tá de sentindo as vezes. A gente tá precisando se colocar isso mais aqui. Vem, pessoal. Boa noite. Máxima Sandra. Tassa, Tarsinha. A Tarsinha é uma diferença muito diferente na minha vida. Ela chegou muito forte, com a musicalidade muito presente, muito dela, muito verdadeira. O meu contato com a Tarsinha, ele já começou de uma forma muito legal. Porque foi através de um amigo, que é o Bernardo B. E eles já tinham falado muito dela. E o que eu acho mais legal é ter a oportunidade de contribuir pra desenvolver um trabalho que é a cara de uma pessoa, a carreira dessa pessoa. A minha história com a Tata é... É engraçado, assim. A gente teve esse primeiro contato através da música. E foi um contato muito forte. Já teve uma sintonia musical muito grande. E a gente foi desenvolvendo essa amizade durante esse percurso, né? Desse tempo que a gente veio tocando junto. E é um trabalho muito legal de fazer porque é muito a cara da Tarsinha, assim. E tem muito coração. Ela é de um talento muito lindo. E uma pessoa muito forte, muito decidida no que quer. Música Você, você, sim Eu, sim, você 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 Eu, sim, você